Somente neste mês de janeiro, três crianças morreram vítimas de acidentes nas rodovias federais. Os casos levantam um alerta sobre os cuidados necessários com as crianças no trânsito. Todo cuidado é pouco com os pequenos. Acompanhe na reportagem de Sheldamagalhães. A Lívia é mãe da Melinda, de um ano, e da Ágata, de sete. Essa turminha adora viajar. E por aqui, os procedimentos de segurança são respeitados à risca. Primeiramente, o que a gente já pensa de imediato é as cadeirinhas, né? Que a gente sabe que é uma necessidade, e além da necessidade, também é uma segurança. Então, eu como mãe e o pai das meninas, quando a gente faz viagem, família, a gente sempre está pensando nessa segurança. E a gente também não pensa só na gente, a gente também tem que pensar nos outros, né? As meninas já estão até acostumadas a utilizar a cadeirinha e o cinto de segurança. A questão do bebê conforto é para crianças de 0 a 1 ano. Inclusive, quando sai da maternidade, já tem que usar o bebê conforto. E vale a pena destacar também a questão do peso, que é até 13 quilos. Já o uso da cadeirinha é o peso entre 9 a 18 quilos e crianças de 1 a 4 anos de idade. E o uso do assento de elevação é de 15 a 36 quilos e crianças de 4 anos até 7 anos e meio de idade. Caso a criança já tenha atingido 1,45 m de altura, ela já pode ficar dispensado o uso do assento de elevação, mas tem que utilizar o cinto de segurança. Em menos de um mês, a morte de duas crianças nas rodovias piauienses gerou comoção em todo o estado. No dia 2 de janeiro, um acidente tirou a vida de uma menina de 8 anos no município de Burich dos Lopes. E agora, na última segunda-feira, uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão levou a óbito uma criança da mesma idade. Os dois casos chamam a atenção para a importância de respeitar as medidas de segurança nas estradas. A questão da cadeirinha e do assento de elevação, eles têm que ir dessa forma, com a direção voltada para o veículo, ou seja, mesmo em direção na marcha do veículo. A única exceção é a questão do bebê conforto. O bebê conforto tem que ir na direção contrária à marcha desse veículo. Por quê? Porque geralmente essas crianças dessa idade têm a cabeça muito pesada e o efeito chipote, caso elas tenham alguma colisão, pode vir a causar algum dano nessa criança. Mas é muito triste a gente ter que trazer esse tipo de informação, né? Muitos pais ainda deixam de lado a questão da segurança, mas todo cuidado é pouco. A gente viu aí exemplos muito tristes, inclusive hoje, um acidente muito grave de uma criança que levou a vida de uma criança em uma moto. Siga as orientações das autoridades de trânsito, em especial da Polícia Rodoviária Federal.